Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos diretamente de dois córregos em interior de São Paulo, peço licença, para falar com você. E antes de nós lermos o e-mail, deixa eu falar para você da Bioma Brasil. A Bioma Brasil é uma empresa que trabalha com produtos 100% naturais. Tem aqui argila branca, argila vermelha, óleo de macadâmia, o óleo de copaíba. Então, entre no site e confira as opções da Bioma Brasil. O site é biomabrasil.com. E vamos então ao e-mail dela, que diz assim. Olá, André. Tenho uma pergunta para você. Eu e meu namorado estamos juntos há seis meses. Nos amamos muito e sei que é recíproco. Tanto que ele faz questão de me dizer isso o tempo todo e também demonstra isso. Ele confia muito em mim, tanto que deixa o Facebook dele aberto, às vezes pede para eu escrever algum recado para um amigo dele no WhatsApp e por aí vai. Nossa. Ele também me conta tudo. Porém, esses tempos, fui stalkear o Instagram dele e vi que ele seguia várias meninas com fotos vulgares. Ele seguia até uma atriz pornô e isso me deixou chateada. Também já aconteceu de estarmos no carro e passar umas meninas gostosas na rua e ele olhar para elas. Na verdade, ele deu aquela disfarçada. Não sei. Mas eu percebi porque ele olhou para mim primeiro e depois para elas. E eu, de canto de olho, vi a situação. Peguei e falei para ele que não gostei do ocorrido. Conversei de forma serena. E ele pediu desculpas para mim e disse que isso não iria acontecer mais. Também excluiu aqueles perfis que seguia no Instagram. Olha, minha querida, veja bem. Eu acredito que não. Porque eu já até falei isso aqui em alguns vídeos. Eu falei, olha, gente, olhar para beleza, nós iremos olhar porque é meio que até quase que instintivo. O belo nos atrai, claro, dentro da subjetividade do belo que existe em nós. Ou seja, o que é a subjetividade do belo? O que é belo para mim não é belo para você. Certo? O que me atrai não atrai você. Ué, tem gente que gosta de pessoas magrinhas, como é o meu caso, por exemplo. Eu me atraio por pessoas magrinhas. Então, sabe? Agora, outros vão se atrair por pessoas saradas, fortes, né? Nossa, monstruosas. Outros por gordinhos. Outros por altos. Outros por baixos. Então, que fique claro isso, né? A beleza dentro do nosso critério subjetivo de beleza. Então, algo que enquadra-se dentro do nosso critério de beleza, que nos chamou a atenção, é meio que instintivo da gente olhar. Não significa que nós estejamos querendo. Agora, eu acredito que para tudo tem um limite. Então, uma coisa é, passou alguma coisa, sabe? Eu olhei, foi meio que, pum, né? Uau! Me chamou a atenção, mas não porque eu esteja desejando ou porque eu queira paquerar a pessoa. Tanto que a pessoa nem está vendo que eu estou olhando para ela. Eu olhei para a bunda da mulher, por exemplo, né? Olhei para as coxas do cara, mas o cara passou, nem sabe que eu estou olhando. Tá, mas meu namorado viu, minha namorada viu, isso me chateou um pouco. Claro, eu acho que nós não temos sangue de barata. A gente fica meio que chateado, só que a gente tem que, às vezes, entender dentro dessa naturalidade. Ok, é natural eu me sentir chateado, mas é natural também a pessoa olhar. Porque venhamos e convenhamos, sabe? Se a gente não estivesse ali do lado, ele iria olhar. Não vamos entrar nessa, gente. Iria. Não iria mexer, não iria, sabe, assoviar, não iria... Mas iria olhar. Assim como se fôssemos nós, nós também olharíamos. Passou, ué, não é? Você está sentado ali, foi fazer uma caminhada. Passou um bombeiro maravilhoso, né? Lindo, escandaloso, com aquele uniforme de bombeiro. Você olhou. Significa que você está querendo o bombeiro, que você vai pular no colo dele, que você vai passar o número do seu WhatsApp. Ah, André, mas tem gente que faz isso. Gente que não tem compromisso com o relacionamento faz. Eu não estou falando dessas pessoas que não tem compromisso, tá? Essas não tem compromisso mesmo, não tem, né, fidelidade, o acordo que tem dentro do relacionamento, não respeitam, enfim. Parece que quer sair pegando todo mundo. Então, quer dizer, eu quero viver, eu quero estar num relacionamento, mas não quero assumir os compromissos que são próprios de um relacionamento. Não é assim? Eu quero estar num relacionamento, mas quero ter um comportamento como se não estivesse num relacionamento, como se solteiro fosse. Então, enfim, eu acho isso horrível, mas a gente sabe que existe. E não é dessas pessoas que eu estou falando. Estou falando daquelas pessoas que têm o compromisso, respeitam o compromisso e nem por isso vão deixar de olhar. Então, não me venha não, porque eu não caio nessa. Não caio. A pessoa respeita o compromisso, mas a hora que ela estiver sozinha, e já dizem os filósofos, quando a gente quer saber se nós somos éticos ou não, é o que a gente faz quando a gente não está sendo observado. O que eu fizer quando eu não estiver sendo observado, significa que isso faz parte da minha essência. Ou seja, se eu sei que a minha namorada está do meu lado, eu não olho. Eu fico ali, tipo, nossa, uau. Meu Deus, eu demonstro que eu sou o melhor namorado do mundo. Como se o fato de não olhar caracterizasse o melhor namorado do mundo. Agora, quando a minha namorada está do meu lado, passa uma mulher, por exemplo, que eu considero gostosa e eu olho para ela. Repito, não é aquela pessoa que não vai manter o compromisso, mas olhou. Então, olha lá, eu estou diante de duas personalidades aqui, não das personalidades, dois comportamentos. Um, quando eu estou diante do mecanismo de vigilância, a namorada, o namorado. E a outra, quando eu não estou diante desses mecanismos de vigilância. Ou seja, quando eu estou sozinho. Eu olhei. Então, gente, por isso que a gente tem que, sabe, repito, hein, que fique entendido aqui. Eu acho natural as duas coisas. Eu acho natural a gente se sentir ofendido pela pessoa ter olhado. A gente sente ciúmes, né? Parece que a gente começa meio que se sentir reduzido. Só que a gente tem que questionar o seguinte também. Pô, sabe, toda mulher que eu achar que é mais gostosa que eu, eu vou me sentir reduzida? É comigo que ele está. Então, a gente tem que entender que é natural vir esse sentimentozinho dentro de nós, mas a gente também tem que combater. Agora, óbvio, se o cara olha de maneira totalmente desrespeitosa, sabe? Você está do lado dele, ele olha, mas ele olha mesmo de babá para a mulher que está passando. Ah, aí nós fomos para um outro extremo. Está vendo que cada situação tem que ser olhada dentro de como cada um está agindo. Uma coisa é, ele deu aquela olhadinha porque, tipo, chamou atenção. Outra coisa é, o cara descaradamente, ele vai, tipo, sabe? Não tem a menor consideração por você. Ah, bom, então aí talvez estejamos diante de um perfil, né? De alguém sádico. Alguém que gosta de ver você sofrendo. Alguém que gosta de pisar em você. Opa, então isso também não pode ser desconsiderado. Olha como abre margem para a gente pensar em tantas coisas a partir de uma situação simples do dia a dia. Porque quando pedi para ele excluir os perfis, ele disse que só porque ele curtia ver essas fotos não quer dizer que estaria me traindo. E disse que nunca faria isso porque escolheu estar comigo. Falou bonito. E analisando a situação, percebi que o homem gosta mesmo de ver corpos. Ah, minha querida, não é só homem não. Mulher também, vai. E não quer dizer que ele vai me trair. Ele também foi o tipo de cara que, antes de me conhecer, ficava com várias meninas e nunca tinha namorado alguém. E quando me conheceu, despertou esse romantismo nele que até mesmo ele desconhecia. Fica fazendo planos a longo prazo comigo, enfim. E reconheço que ele é uma pessoa verdadeira comigo. Olha, minha querida, se ele era um cara, se você então tem sido o primeiro romance dele, talvez você tenha que dar esse tempo para ele se libertar daqueles vícios da época de solteiro. Não que ele vá cometer as coisas de solteiro. Que ele quer, que ele queira estar solteiro. Mas, sabe, é aquela coisa de... A pessoa estava tão habituada, né? A olhar na cara dura, porque nunca tive compromisso com ninguém. Então, eu estou me adaptando a esta fase de namoro também. Eu nunca namorei antes. É igual uma vez uma mulher me contou que... Ela era católica e aí ela começou a frequentar uma igreja evangélica. Então, a vizinha dela era evangélica, né? Desde sempre. E aí ela foi com essa amiga na igreja evangélica. E quando ela entrou na igreja evangélica, a hora que ela entrou, ela fez o sinal da cruz. Aí a amiga dela, que era a evangélica, a amiga dela virou assim, né? Calma, amiga, não se preocupa. Logo isso passa. Calma, logo isso passa. Por quê? Porque a católica estava habituada a entrar na igreja. E é um costume que os católicos têm, quando eles entram na igreja, né? Faz o sinal da cruz. E o evangélico não tem esse costume. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer para você aqui. A católica, a evangélica quis dizer para ela, olha, calma, 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 irmã. Você vai se libertar disso. Você vai perder esse costume. Então, o cara também, às vezes, ele tem alguns costumes que são meio tipo, ele cometia isso, fazia isso direto, tinha esse hábito, não tinha compromisso com ninguém. Então, agora parece que é meio que instantâneo. Aos poucos, ele vai se libertando desse hábito, vai entendendo o novo compromisso dele. Olha lá, tem esse outro fato, esse outro fator que deve ser considerado também, né? Não pode ser descartado. Me ajuda, porque acho que encontrei o amor da minha vida. Ai, cuidado com essas expressões, amor da minha vida. Entende? Cuidado. André, mas eu não posso dizer isso. Pode, pode. Desde que você tenha o senso crítico para perceber. Olha, quando eu digo o amor da minha vida, eu estou falando o amor deste momento, deste agora. E a pessoa me dá razões para ela ser o amor. Porque amor é cultivo. Agora, quando eu digo o amor da minha vida de maneira irrefletida, ou seja, sem reflexão, Então, me parece que eu reduzo a outra pessoa, eu reduzo a minha vida a outra pessoa. Então, é a única pessoa que eu vou amar, é a única pessoa que vai fazer parte da minha vida. Então, precisa tomar cuidado, porque senão, às vezes, a gente começa a se sujeitar a esta pessoa. Nos sujeitamos a algumas coisas que a pessoa faz, e a gente vai se deixando, porque é o amor da minha vida. Então, se eu perder ele, eu vou perder o amor da minha vida. Eu não posso perder o amor da minha vida, então eu começo a aceitar algumas atitudes que eu não deveria aceitar. E não quero perder ele por essas brigas bobas. O que faço para controlar meus ciúmes? Bom, aí entra dentro daquele exercício que eu ensinei anteriormente, né? Quando eu falei de eu tenho que auxiliar, né? Reduzir, pensar. Ele disse que já curtiu a vida e agora está em um outro momento. Olha lá o que eu falo aqui no canal. São fases. E que bom que ele conseguiu reconhecer isso. São fases. Ele já saiu daquela fase de galinice. Né? Quer estar com você. Ele queria encontrar alguém para namorar e me escolheu. Ai, que fofinho. Disse que amadureceu muito. Queria namorar alguém que acrescentasse na vida dele. O que fazer diante dessas situações? Não falar nada ou tirar sarro? Porque vi em alguns sites que ao invés de ficar chateada com a situação, eu poderia levar na brincadeira e comentar alguma coisa do tipo. Que cabelo lindo o dela. Ah, minha querida, olha, eu não sou muito adepto dessas coisas aqui. Mas se você acha que isso vai ajudar, não adianta nada também falar. Ai, que lindo o cabelo dela quando eu estou morrendo por dentro. Então, eu acho que é muito mais válido eu trabalhar essas questões dentro de mim, tipo, tá, é natural eu estar sentindo isso, mas é natural ele ter olhado. Ele não me desrespeitou, ele não ficou lá, não sei o que, ele deu aquela disfarçadinha. Olha lá, calma, irmã, você vai se libertar disso. Então, tem algumas coisas que a gente tem que, sabe, fazer um exercício interno. Ao invés da gente ficar fazendo esses joguinhos, querendo fazer papapá, papapá, vai pra lá, vai pra cá. Eu não sou muito adepto desses joguinhos. Agora, se você acha que isso vai fazer bem, eu não sei, eu não sou muito adepto disso. Eu acho que às vezes eu expresso uma coisa quando dentro de mim está uma coisa totalmente diferente. Então, não sei se isso vai ser muito saudável. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, meu site, meus livros. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Me siga no Instagram, coloco muita coisa lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Me siga no Instagram, coloco muita coisa lá.